Olá pessoal do G.E.T. International Film Awards, eu também sou brasileira, estou na estrada desde 19 anos, já percorri 177 países, daí eu vi um pontinho no mapa do continente africano e falei que será que rola em Lesotho? Convidei meu cameraman e fomos lá e encontramos uma comunidade incrível que estava usando toda a criatividade possível para passar os obstáculos da vida, tudo que tinha de problema nesse mundo existia lá e eles falaram não, mas vamos transformar o lixo em tesouro, vamos transformar negativo em positivo e é uma filosofia de vida muito importante para todos nós, é isso que temos que fazer e usar a criatividade, ou seja, a música, a reciclagem, o filme, a cultura, a arte, porque nós não vamos utilizar bombas, vamos usar a nossa imaginação, a nossa reinvenção, que nem essa roupa que a minha irmã fez com mangas, nada é para ser jogado fora, tudo é para ser reaproveitado, obrigada pelos dois prêmios, é muito prestigioso para nós receber esse prêmio de vocês de melhor documentário e de filme de consciência social, filme a uma, o prêmio a uma e tilápia, muito obrigada, beijos!